Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. Encerra hoje o curso sobre educação financeira que a Escola do Legislativo está oferecendo à população e aos servidores da casa. O curso é ministrado pelo administrador e educador financeiro Luiz Trabuzzi. Para quem perdeu a oportunidade, a escola vai oferecer durante todo o ano vários cursos gratuitos, não só para o público interno, mas também para a população. Para saber os cursos disponíveis e horários, basta mandar mensagem para o WhatsApp 3269-3716. E o deputado Cláudio Cunha propôs durante a sessão plenária um projeto de lei que dispõe sobre o Dia Estadual da Mulher Negra a ser comemorado no dia 11 de novembro em homenagem a maranhense Maria Firmina dos Reis. Ela foi a primeira romancista brasileira, escritora, negra e conquistou espaços em sua época, deixando um legado, principalmente sobre a temática abolicionista no país. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecimentos 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 Obrigado.